Bem, já na cidade de Passos, três menores foram apreendidos também por tráfico de drogas. Durante patrulhamento em uma região da cidade, a polícia militar percebeu que alguns indivíduos tentaram fugir ao perceber a presença dos militares, porém foram contidos e abordados. Um menor de apenas 15 anos jogou uma sacola na garagem de uma residência que continha em seu interior 28 pinos de cocaína e durante busca pessoal foram localizados com ele um aparelho celular, 21 pinos de cocaína e R$ 93,00 em dinheiro. Em continuidade às buscas, foram encontrados contra os dois menores de 15 e 17 anos, dois celulares, um tablet prensado e três buchas de maconha e a quantia de R$ 413,00. Os infratores e os materiais foram apreendidos. Deixar, chamar atenção nessa ocorrência aqui que aconteceu na cidade de Passos, as idades dos menores apreendidos. Menores. Dois menores de apenas 15 anos de idade e um de 17 anos. 15 anos de idade é uma criança, né? Teoricamente seria, né? Sim. E são as pessoas, e são justamente esses adolescentes, jovens, que são utilizados pelo crime organizado, porque eles não vão sofrer penas como uma pessoa maior de idade. Então essas pessoas já começam a ir à vida numa situação dessa. Exatamente. Aí uma criança de 15 anos, ou até mais jovens, como a gente costuma também dar essas notícias aqui, elas cometem esses crimes em troca de um par de tênis, né? É verdade. Em troca de uma roupa, de marca, um sonho de uma criança, e aí acaba destruindo a vida dela, destruindo a vida da família e entrando aí no mundo do crime. Ou também por outra situação, até mesmo por questões de ameaça. Ou você faz isso, ou você vai sofrer alguma pena, sua família e tal. Então são várias situações sociais que a gente tem que lidar e noticiar isso aqui com muita tristeza de ver crianças numa situação como essa. Exatamente.